Música Meu nome é Vitória, tenho 21 anos Sou natural da cidade de Bagê, no Rio Grande do Sul também Eu me converti aos 13 anos de idade, eu cresci na igreja Mas a minha família conheceu o Cristo numa igreja neocentecostal aqui Que fala mais sobre prosperidade e também é bem legalista A gente tem que servir a Cristo de um modo sem errar, sabe? Se a gente falha, a gente é logo condenado ao inferno Então isso sempre me gerou muito medo Quando eu me converti aos 13 anos, eu comecei a ler mais a palavra E comecei a entender mais, mas ainda tinha essa visão E eu comecei então a me preocupar muito com a santidade E como eu não conseguia ser perfeita, eu caí numa depressão bem grave Foram 6 anos de depressão, eu me isolei totalmente Eu era uma criança muito feliz e a partir disso eu comecei a ficar muito triste Isolada só comigo assim Eu perdi os meus amigos que eu tinha Então, quando eu conheci a igreja presbiteriana Faz dois anos e meio que eu me mudei pra casa de Santo Ângelo Eu comecei a ter uma visão correta do Evangelho E isso foi muito importante pra mim Porque o meu maior sofrimento era não conhecer a graça de Deus Eu tinha o medo do inferno, eu servia a Deus pra não ir pro inferno basicamente Então, hoje em dia, eu sou muito alegre pelo que Cristo fez por mim Eu conheço a verdade de que Cristo morreu na cruz por mim pra me dar salvação E o que Ele fez foi realmente efetivo, Ele me salvou na cruz Eu não tenho que temer o inferno hoje em dia Porque a minha esperança é que eu vou pro céu A esperança é garantida por Ele Então, isso me trouxe uma nova vida realmente Eu sou muito feliz com Cristo hoje Eu melhorei da depressão Ano passado eu tive uma melhora muito grande Nesse ano eu posso dizer que eu estou praticamente sem depressão mesmo Porque eu consigo novamente me relacionar com as pessoas A minha família viu grande diferença porque eu sou novamente feliz Então, eu sou muito grata por ter conhecido a Igreja Presbiteriana Que me trouxe uma visão fiel da Palavra de Deus A CIDADE NO BRASIL